Muito bem, pessoal! Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um post que eu coloquei nas redes sociais em vários grupos de sublimação transfer, tá certo? E até mesmo em nossa fanpage, que é essa aqui, ó. Caso você não esteja seguindo a gente, tá aí o nosso Instagram e o nosso Facebook pra vocês, beleza? Bom também! Sabendo disso, eu fiz a seguinte pergunta lá. Gostaria de saber qual é o valor, preço que você cobra de caneca personalizada, de cartão de visita, caso você trabalhe com isso, né? Com a silhuete, convite, rótulo, camisa personalizada, boné. Não importa, eu gostaria que vocês tivessem colocado nos comentários e eu recebi diversos, cara. Foi bem interessante o engajamento dessas pessoas. E por incrível que pareça, né? Duas, três, quatro pessoas acertaram praticamente a resposta correta, tá certo? A intenção não era exatamente saber o valor ou preço que você cobra. E sim, exatamente a resposta que eu queria que vocês escrevessem. Só que a minoria conseguiu acertar, tá certo? Eu gostaria que tivesse sido a maioria. Então vai ficar como dica aqui pra vocês. Leve isso aí pro seu ambiente de trabalho, pra que você possa passar o valor correto, tá certo? Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui pra vocês os posts que eu fiz e algumas respostas das pessoas que fizeram o engajamento. Dá uma olhadinha aí no vídeo e vem aqui com o Titio. Bom, vamos lá. O que foi que eu perguntei aqui? Boa tarde, pessoal. Vou preparar um vídeo bem bacana sobre dar preço para seus produtos. Você vai mudar completamente sua abordagem na hora de dar o preço. Tem muita gente dando preço errado e isso tem sido um grande problema. Não é o preço exatamente, e sim a forma de dar o preço. Você vai entender no vídeo que vai para o nosso canal na semana que vem. Antes, preciso saber de vocês. Qual é o preço da camiseta? Qual é o preço da caneca? Qual é o preço do squeeze? Qual é o preço de um cartão de visita? Qual é o preço de uma caixinha? Independentemente do trabalho que você faz, responde uma das perguntas acima ou até mais produtos. Semana que vem terá um excelente vídeo para vocês falando sobre isso em nosso canal da Comunidade Web no YouTube. E aí vamos às respostas. Aqui é na nossa fanpage, tá certo? Se você não está seguindo aqui a nossa fanpage, já dá uma curtida aí, beleza? Bom, também acompanha a gente aqui nas redes sociais. Ó, vou ser bem rápido aqui para não ficar extenso. Carlinha Freitas ficou falando aí de valor. Aqui, ó, preço de R$25,00. E aí, Carlinha, como é que fica um negócio desse? Né? Que você vai entender agora. Ó, Ana, Anne, R$35,00 coloridas de algodão com filme de recorte R$45,00. Ué, já deu uma melhoradinha, tá certo? Antônio Piazza, acho que é nosso aluno também. Esses meus alunos aí estão desandando, meu Deus do céu. Camiseta R$25,00, como é que você vai dar o preço de uma camisa já, cara? Colorida R$30,00, tudo bem, você já mudou aqui. Preta R$35,00. Camiseta com algodão com filme de recorte. Valor a partir... Aí, agora gostei. A partir de R$50,00. Ufa! Bom também. Mas pecou nos outros aqui, né? Tem que ser sempre isso aqui, cara. Sempre. Beleza? Suzana, nossa cliente e aluna, compra aí praticamente toda semana, se for quem eu estou pensando mesmo. Vendemos a camiseta em grande quantidade, no mínimo a R$25,00. Legal, no mínimo, pode ser também. Uma unidade apenas. E chega a R$45,00 dependendo da estampa. Legal, tá bacana isso aí. Tá certo. Isso é interessante, ela já falou de uma forma diferente. Caneca, o mínimo de R$20,00 de polímero. Até a mágica, R$43,00. Legal, tá bacana. Suzana, abordou de uma forma diferente. Cartão de visita R$65,00, papel de arroz de R$10,00 a R$20,00, azulejos entre R$20,00 e R$40,00, porque pode ser azulejo 15x15, 20x20. Não cobramos a arte quando o cliente faz um produto conosco. Só se for algo mais que for tomar muito tempo. Legal, gostei, Suzana. Foi uma abordagem diferente. Parabéns. Manoela já foi aqui falando os valores. E Tiago também. Vamos ver a Camargo. Ai, Maria Regis. Não, Maria, pelo amor de Deus, Maria, tá errado. Alessandra. Vamos ver se alguém mais aqui acertou. Rodrigo, camiseta também. Deu tudo o preço de cara. Vamos para os grupos. Aqui, esse aqui é o grupo Silhouette com Carinho. Muito bacana. Pode acessar aí, pessoal. Começa a acompanhar esse grupo. Ó, deu valor aqui também. Valor. Não entendeu a proposta. Mas é importante. Tudo bem que a pessoa não entendeu. Mas agora vai... Acredito que vai mudar a postura. Muriel, acho que a abordagem dos preços depende muito do envolvimento da conversa com o seu cliente. Muito bem, Muriel. Ser atenciosa, simpática, ajuda também. Fazer com que o cliente compre um momento personalizado. Não só uma caneca com foto. Tudo isso muda na hora que você vai dar seu preço. Já é uma forma diferente. Parabéns, Muriel. Claro que mesmo assim existem clientes chatos. Mas que muda toda a estrutura da abordagem. São as respostas certas do vendedor. A Muriel está trabalhando direitinho. Porque ela primeiro sente a dor do cliente. Parabéns. Aqui deu preço. Deu preço. Fabiana, bom dia. Meus trabalhos não tem preço. Mas tem valor. É, isso aí seria um outro assunto, né? Você tem que agregar valor. Mas a proposta não seria essa. Mas Fabiana, também está de parabéns, tá? Acho que é a nossa aluna. Então, meus produtos não tem preço. Sem valor. Aprendi isso com o meu professor Alex. Bom, também. Obrigado. Vamos para o próximo grupo. Esse aqui é que tem mais pessoas. Foi o que interagiu mais. Tem outros grupos também. Mas vai ficar muito grande o vídeo. Deu preço aqui também. Deu preço. Ah, aqui já melhorou. Caneca, R$25. Beleza. Branca, ó. Mágica, R$35. Mas mesmo assim, tá? Ezequiel, ó. R$25. Coloca a partir de R$25. Caneca branca. Caneca mágica. A partir de R$35. Porque você vai ver já na sequência o porquê disso, tá? Assim que eu terminar aqui. Camiseta, uma unidade R$26. Com pressão só na frente. Olha, vou falar sobre isso. Isso aí, meu. Tamanho A3. A gente mesmo produz a camiseta. Legal. Tá aí. 80% correto. Beleza? Parabéns. Aqui deram os valores. Deu valor. Deu valor. Aqui o cara tá... Preciso trabalhar minha ignorância. Quando eu sou questionado pelo cliente a respeito do preço estar caro. Aí você tem que trabalhar valor, cara. A gente pode fazer um próximo vídeo sobre isso, tá certo? Eu só trabalho com PMG. Acho que depois trabalho. Flamesoft, não era exatamente isso. Preço, preço. Muita gente dando preço, pessoal. Vocês vão ver agora já na sequência. Cadê? 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 Ó, muita gente falando só de preço. Qual é o preço de uma camisa personalizada? Deu os valores também. Enfim. Poucas pessoas acertaram aqui o correto, tá certo? A resposta correta. Você vai ver agora na sequência eu explicando bem detalhadinho. Espero que você leve isso a partir desse momento que você tá vendo o vídeo. Mude a sua postura profissional em relação a dar o preço para o seu cliente. Independentemente do ramo que você trabalha. Veja aí na sequência. Bom, você deve ter visto aí que eu mostrei agora pra vocês, né? Que a maioria das pessoas realmente se preocupou com o quê? Com o preço ou o valor, como você achar melhor. E na verdade, você tem que sempre falar o valor a partir ou o preço que você estiver praticando, tá certo? A caneca custa a partir de tal valor, a partir de R$25,00, a partir de R$29,90, tá certo? Camisa, colocaram lá R$35,00, R$30,00. Tá errado esse valor? Não é o valor que está errado. E sim a forma com que você está passando para o seu cliente. Por quê? Porque simplesmente, cara, do jeito que eu coloquei lá, que eu fiz a pergunta, o que vai acontecer? E você não pode questionar isso. Pode até ser que você questione, bata o pé, porque você ainda é pequeno e pode ser que não aconteça nada. Mas o seu nome vai ficar manchado, mesmo você sendo pequeno. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu coloquei lá no post, perguntando quanto é uma caneca, quanto é uma camisa, você nem sequer colocou nos comentários lá, por exemplo, Alex, qual a camisa que você quer? De algodão ou poliéster? Você quer trabalhar com filmes de recorte ou transfer dark ou você quer realmente sublimação? Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas o cliente não sabe disso? Realmente. Então você passe as opções para ele. E se o cara, de repente, conhece um pouquinho e fala, olha, eu gostaria que fosse uma camiseta com filme de recorte, um filme tamanho de um A3, bem grandão, e aí você deu um preço de R$25,00 uma camisa, se você for analisar o custo de um filme de recorte, se ele quiser com glitter, se ele quiser um strip flock que é flocado, se ele quiser um brick que tem alto relevo, como é que você vai cobrir isso? Só que é o seguinte, você já me deu valor e você vai ter que cumprir com o que você falou. Você falou que custa R$25,00 a camisa. Então você sempre, quando der o valor de qualquer produto, pessoal, qualquer serviço, qualquer ramo que você esteja trabalhando, não importa se é com transfer laser, silhuete, costura criativa, se é fotógrafo, se você é editor de vídeo, você tem que perguntar, questionar o cliente para saber exatamente o que ele quer. Mas se ele quiser uma média, aí você explica, olha, camisa 100% poliéster, na cor branca, é a partir de R$25,00. Se você olhar as grandes empresas, até mesmo em comerciais, por exemplo, está passando a propaganda de um carro novo, você vai ver que passa lá todo o carro bonitinho, beleza? E no final da propaganda está assim, a partir de R$69.990,00. A partir de R$49.990,00. Pode verificar, cara. A partir. É isso que você tem que falar. Tá certo? Então as pessoas colocaram exatamente o preço ou o valor como você achar melhor, e não era essa a intenção. E sim, exatamente o que eu estou te orientando. Vamos usar mais um exemplo, seguindo a camisa? Ou uma caneca, por exemplo? Tem gente que colocou lá a camisa por R$25,00. Quanto é que custa uma camisa? Quero fazer uma camisa com você. Olha, custa R$25,00. Beleza. Mais tarde eu passo aí. Aí que eu chego. Chego com um pendrive ou com o meu celular, cheio de fotos. Fico mais de duas horas escolhendo as fotos com você. Porém, eu quero 10 fotos. Eu quero que você faça umas artes com as melhores fotos que eu escolhi aqui. E quero um monte de foto aqui. Detalhe, também quero que coloque na manga aqui, ó, com o rostinho só do meu filho, nas costas, né? Alguma mensagem aqui nas costas e também quero bem aqui no rodapé da camiseta. Ah, mas você não falou isso. Falei, não. Perguntei, quanto que custa a camisa? Você falou que custa R$25,00. Quanto que custa a sua caneca? Ah, minha caneca custa R$20,00. Beleza. Eu quero que você coloque um monte de foto. Eu quero que você faça como se fosse um mural de fotos e coloque na caneca. Ah, mas você não falou que era 15 fotos pra gente escolher? Não, cara. Você falou que custa R$20,00. Agora eu quero a caneca. Só que eu quero aquela ali, ó. Caneca mágica. Ah, não. A caneca mágica é mais cara. Não, cara. Perguntei quanto custa a caneca. Você não falou que era a partir e que seja branca, né? Caneca tradicional. Você não falou que é a partir de R$20,00, a partir de R$25,00. Você não falou qual é a caneca? Eu quero aquela com colherzinha ali, que é bem mais cara, né? Tô estigando você aqui agora. E se o cara fala que quer aquela caneca com colherzinha? E se o cara fala que quer uma caneca de chope? Caneca, né? Caneca de chope. Eu falei, ah, não conheço. É caneca. Então, leve isso para o seu ambiente de trabalho. Não só no seu ambiente de trabalho. Se você estiver numa empresa, né? Como funcionário, você tem que falar sempre exatamente a partir ou questionar o cliente. Na verdade, você pode falar como... Na verdade, o que a gente faz aqui na comunidade web? É o seguinte, a gente nem fala a partir. A gente fala a partir nos anúncios que a gente faz. Nos anúncios. Agora, se o cliente entra em contato conosco, nós perguntamos, nós conversamos, interagimos com o cliente. Falcão, quanto é que custa a sua camiseta? Olha, cara, eu tenho de diversos modelos. Eu tenho a camisa tradicional branca, que é a malha PP, mas também tem as coloridas. E a gente só consegue, nesse tipo de tecido, que é a sublimação, no caso, né? Que a gente trabalha. Somente em cores claras. Não dá para a gente fazer no algodão. Ah, eu queria algodão. Então, não tem como fazer? Tem, cara. Existem outras alternativas. A gente pode trabalhar com o Transfer Dark, tá certo? Por exemplo, que é esse aqui que eu tenho. Como você está aqui na loja comigo, seria esse aqui. É esse toque, tá certo? Ou a gente tem a opção do OBM. Também temos a opção desse aqui, filmes de recorte. Só que os filmes de recorte, a gente só pode trabalhar praticamente com vetores. A gente não consegue fazer impressão de fotos, de personagens. Existe uma alternativa, que é para você fazer a sublimação, né? Digamos assim, a impressão de uma foto, qualquer desenho, num filme que é o glitter. Mas aí fica com aquela sensação de glitter. E a pessoa, às vezes, não quer brilho. Às vezes, é uma pessoa que é homem e não quer, né? Então, se você for dar o presente para uma pessoa, que é um homem, aí a pessoa pode, de repente, não gostar, apesar de ser um presente. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Eu estou interagindo, eu estou querendo saber, eu estou entendendo a dor do meu cliente para depois eu passar o valor. E não passar o valor especificamente para ele. E aí ele chegar lá com 20 fotos. Ou ele falar que quer na manga, que quer aqui na frente, que quer nas costas. Porque eu estou com esse bonequinho, tem aqui nas costas, olha só. Entende? Então, o que acontece? Como é que vai ficar um negócio desse? E se o cara pede também nas mangas? É, meu filho. E um monte de foto na caneca, ou, de repente, você está fazendo um quebra-cabeça, uma almofada, o cara quer um monte de foto, aí você vai ter um trabalho de fazer, de separar as fotos, para o cara ficar duas horas do seu lado. Porque, às vezes, se você cobra 20 reais uma almofada, é para colocar uma foto, um texto, é uma coisa simples. É isso que você tem que entender e levar como um aprendizado daqui para frente. Os anúncios você coloca a partir de 20 reais e isso vai ser uma porta de entrada para o seu negócio. Uma porta de entrada para o seu negócio. Por quê? Porque simplesmente você faz um anúncio para chamar atenção, não é propaganda enganosa. Tá certo? Você vai ter que ter esse produto a partir de 20 reais. Então, por exemplo, olha, faz um anúncio bem bacana para colocar no Facebook, Instagram, ou para disparar para a sua lista do WhatsApp, faz uma arte bem bonitinha e coloca lá, camisetas a partir de 20 reais. Ou, para chamar mais atenção, a partir de 15 reais. E o que seria esse a partir de 15 reais? Camisa branca, tá certo? Poliéster, uma estampa A4 pequenininha. Porque se o cara quiser A3, aí já é outro valor. Se o cara quer um A3 e quer nas mangas, é outro valor. Se quer nas mangas, A3. E nas costas, é outro valor. Então, você faz um anúncio assim para chamar atenção, porque desperta a pessoa para conhecer outros produtos seus e até fechar também essa venda, tá certo? Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo? Clique em curtir, leve isso aí para o seu ambiente de trabalho, pelo amor de Deus. e nunca mais dê o valor para ninguém. Ninguém mesmo. É sempre a partir, mas o mais importante é o quê? Você interagir e conhecer realmente o que o seu cliente está precisando naquele momento. Beleza? Tá aqui, ó, nossas redes sociais. Siga a gente. Se você precisar de curso de sublimação, transfer, coreldraw, photoshop, silhuete, acessa aí, ó, comunidadeweb.com.br Beleza? Temos aí mais de 15 mil alunos em todo o Brasil. Curso online, curso presencial. E se você precisa de produtos para sublimação, transfer, acessa aí, ó, loja.comunidadeweb.com.br E se você é aqui de Sorocaba e região, vem com o Titio conhecer a nossa sede aqui em Sorocaba. Estamos no bairro do Éden, beleza? Anota aí, ó, Rua Luiz Gonçalves de Camargo, 565, ó. Tá aqui também para vocês. E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!